oi pessoal beleza tudo jóia como você vê né tô aqui na boleia do buzinho eu trouxe o ônibus aqui nessa coisa que você já me viu aqui em vídeos anteriores porque porque já deu um problema bem parecido do que o que está acontecendo aqui agora o que está acontecendo eu estava indo com a minha filha trabalhar e de repente sentir que deu uma cortada só que você fica naquela se porra só que ele cortou mesmo acho que era um buraco sei lá e de repente cortou e parou sabe aí eu tive que parar na beira da estrada só que ele firmou de novo eu fui embora aí pensei a passo era um cisquinho passou daí na volta de lá para cá ele veio dando aquele sinal de cortar eu parei num posto ele firmou eu vim embora de repente na br inclusive bem ali ó na frente ali ó tá vendo ali o contorno sul aqui de curitiba cidade industrial bem ali em frente isso aqui na verdade eu parei um pouquinho para frente ali ó aqui em frente essa coisa aqui essa mecânica aqui é um diesel center aí parou mesmo e quem disse que pegava não pegava não pegava daí o que que eu fiz inclusive para as pessoas que têm carro a diesel que é eletrônico vou passar essa dica aqui a maioria já sabe né eu sempre sou o último saber das coisas a maioria já sabe mas se tiver alguém que não sabe é importante tipo assim ele parou não pegou fui lá fiz aquela sangria que a gente faz ali né que dá aquelas bombadas até cai óleo ali fiz vi aqui dar partido não pegava não pegava daí eu me lembrei aliás o eletrônico o que faz parar o motor na verdade é a central eletrônica ela entende que vai prejudicar o motor e corta e aí ela não deixa pegar mais sabe enquanto você não passar aparelho e tal e fazer toda aquela bagaça ela não deixa funcionar mais aí eu fui lá no lugar esquisito sabe porque se fica na rua né aí fui lá conseguir tirar os cabos da bateria e você encosta um no outro negativo positivo assim você tira o da bateria desliga o positivo desliga o negativo encosta os dois os que vão que vão pro veículo encosta os dois que você reseta a central eletrônica né daí eu fiz cheguei aqui parte de partida e pegou na hora aí fui para casa depois voltou a dar as engasgadas de novo sabe aí eu pensei agora já sei consertar aí da outra vez eu fiquei nessa né até dá problema dessa vez eu já estou procurando logo a oficina né eu só não vou deixar aqui agora porque tem outros b.o. que eu vou ter que fazer aqui que vou ter que resolver um deles é um vazamento do hidráulico que está vazando vazando tal então vou ter que resolver isso outra coisa eu sinto quando eu vou frear ele dá puxadinha para a direita então vou ter que fazer uma revisão nessa parte aí não sei o que é que é sabe vou ter que levar para ver tem muitos que são que tem ônibus né que são mecânico que entende eu não entendo nada então tipo assim aqui eu sei que é coisa séria que não dá para fazer gambiarra né então não é minha área eu vou levar nos mecânicos outra coisa que eu tenho que fazer arrumar a parte do limpador de para-brisa ali a bombinha de água não está jogando água tem que dar a geral ali e mais outra coisa o contagiro do motor também não está funcionando então vou ter que mexer com isso então vou primeiro levar na oficina ali para ver essas outras coisas depois eu volto para ver essa parada aqui dessas falhas que está tendo beleza vamos lá comigo vou mostrando aí para vocês falou até daqui a pouco assim eu tenho que ver também o esquema do vazamento de ar do ar do veículo aqui do freio tal que assim ele enche né mas quando eu paro fica um tempo parado ele tem que deixar funcionando para fazer mais a aquele 10 até um certo ponto ali vou ter que ver isso também agora sim pessoal o tempo ficou feio aqui olha só e está chovendo começou a chover e olha onde eu estou de novo lembra que eu falei que ia voltar voltei aqui ó piloto diesel porque o que é o seguinte tive que pegar os filtros começou a dar aquele engasgo né eu fui não fiz o vídeo lá junto com o rapaz ele passou o aparelho e acusou esquema de combustível então é filtro e outra coisa aí hoje ainda falei com o rapaz que eu comprei o micro ânibus há mais de um ano atrás e ele falou assim você tá fazendo as revisões eu falei revisão que que é isso ele caiu na risada mas é então eu tô aqui de novo né pessoal tá fazendo ali o serviço pra mim o buzinho está escondido lá atrás vamos lá pra você ver e aí você já ouviu aquela expressão merda quanto mais mexe mais fede primeira coisa que o rapaz viu lá foi um pólo da bateria estava quebrado ele já trocou pra mim tá ali eu vou ter que passar debaixo daquela tampinha ali olha aqui ó ele trocou um pólo da bateria ali que tava quebrado e eu não tinha notado aliás eu tinha notado mas sabe quando você finge que não vê as coisas então foi isso que eu fiz aí o rapaz está agora trocando esse filtro tá vendo aquele filtro ali não né você não tá vendo né você não tá vendo porque tá escuro não porque o rapaz já tirou ele já tirou o filtro e já foi lá trocar vai trocar esse aqui vai trocar também um filtro interno aqui deixa eu mostrar pra você já tá trocando aqui também olha ali ó camarada o rapaz trocando ali pra mim e o meu problema cara meu maior problema não é trocar o filtro não é o pólo de bateria o problema é a cacetada que isso vai dar em dinheiro e você deve estar pensando assim ganhou desconto né tá fazendo vídeo não não ganha ainda não né mas vou discutir isso lá depois e vou falar para você se eu conseguir alguma coisa ou não beleza mas eu já fiz serviço aqui e olha da outra vez você viu e não foi tão caro que eu achei que ia ser uma facada e não foi eu espero sinceramente que dessa vez também não seja né mas dessa vez o serviço está sendo um pouquinho maior do que da outra vez que da outra vez é só trocaram aquele filtro ali tá vendo filtro ali não não tá de novo né porque que o rapaz já tirou então eles trocaram aquele filtro ali só da outra vez e passou aquela máquina dessa vez passaram a máquina vão trocar dois filtros e trocaram o pólo da bateria mas aí depois eu volto com vocês e mostro como é que ficou e vocês aí tem os amigos nossa aí tem mandar abraço vai a cruz eu não me lembro mais outro tem o nil lá mas o nil lembrei agora porque a gente tá sempre mantendo um contato ali e e ele tava esses dias trocando a ponta de eixo negócio lá da roda sabe ele é mecânico industrial não é de ônibus mas entende né do que se trata eu já não sei fazer então essas coisas eu tenho que pagar para fazer porque se eu vou fazer gambiarra igual eu faço fiz aqui na montagem ali eu sei que não vai dar certo ela e não funciona gambiarra então tem que pagar para fazer e é dar uma choradinha para ter um descontinho depois né e aí eu vou falar para vocês se eu consegui ou não tá bom então até daqui a pouco é mais então pessoal acabou de fazer aquilo tudo que a gente foi fazer como vocês podem ver eu tô aqui na loja foram trocados filtros uma coisinha lá que tava quebrado né da bateria e agora chegou a hora da verdade cara da maldade da facada cara vamos ver quanto ficou esse troço hein mas já já eu volto com você vai dizer quanto ficou beleza pra cá bom pessoal cara da outra vez eu achei que ia ficar uns 300 a 500 conto ficou 240 tá ali a loja dessa vez achei que ia ficar os 300 beirando os 400 olha lá 585 só mão de obra o cara cobrou 200 pila é mole o que é mais fazer o que não sei fazer tem que pagar pagar o preço mas é isso aí isso aqui é uma parte que eu tava pensando em gastar mais ou menos aquele valor em tudo que eu tenho que fazer fora isso ainda tem que arrumar ali o contra giro que não tá marcando tem um ar vazando ali do ar do freio ali que tá vazando tem que arrumar tem o o limpador de para-brisa ali que bicho é um desastre total aquilo ali parece que vai arrebentar o vidro retrovisor vai lá do outro lado e espirrar água ali aquela coisa tem as coisinhas aí pra fazer o vazamento também do hidráulico do óleo hidráulico esse me preocupa pra caramba tem que fazer mas amanhã vou levar cedo o carro lá se der você vai ver nesse vídeo se não der fazer o que até o próximo né valeu e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.